Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Homem assassinado na área central de Três Lagoas. Polícia Federal realiza operação e encontra várias encomendas na casa de funcionários dos Correios em Três Lagoas. Carnaval em Três Lagoas atrai mais de 6 mil pessoas na esplanada da NOB. A semana do carnaval começa com chuva e frio em Mato Grosso do Sul. O preço médio da gasolina sobe e chega a R$ 5,74 em Mato Grosso do Sul. A carne bovina continua cara em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Você viu uma influenciadora digital, disse que foi vítima de estupro, o suspeito usou as redes sociais para negar o crime. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes toda essa história. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Na reportagem de hoje a gente vai falar sobre o prazo de declaração do imposto de renda que foi estendido. É já, já. Tá certo, Bia. Vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar da inauguração de uma nova unidade da Cacemes. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira de Carnaval, 6h38. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 22 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar, logicamente, em 89%. Não poderia ser diferente, né, Ana? Sim, com essa chuva arada, né? Está caindo uma água daquelas. A Ana, inclusive, já experimentou vindo de um complexo para o outro aqui. É, tive que me saltando, viu, Antônio Luiz? Vou te falar, viu? Peguei até ofegante aqui. Desviar dos pingos da chuva a gente não consegue, né? Aliás, abrindo a janela aqui para o tempo de Três Lagoas, a gente vai ver que realmente está molhado. Bem molhado mesmo, caindo aquela chuva, o céu fechadíssimo, né, Ana? E essa chuva vai perdurar aí para o nosso carnaval? Vai sim, viu, Antônio Luiz? E começou por volta aí das quatro e meia da manhã essa chuva. Inclusive, eu tive que correr para ir no varal pegar roupa, recolher roupa, viu? É, para não deixar molhar. Ontem estava previsto chuva, acabou não chovendo, né? É, exatamente. E hoje veio, veio com tudo, logo de madrugada, quatro e meia já começou a chover e a segunda-feira de carnaval, então começou assim, viu, gente? Com muita chuva e temperaturas mais baixas na maior parte do estado, na maior parte de Mato Grosso do Sul. A previsão é de tempestade e a mínima fica em torno de 20 graus, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Chove neste momento, inclusive aqui em Três Lagoas, em Dourados também, está chovendo neste momento, em Costa Rica também, aqui em Três Lagoas, né? As temperaturas, então, vão ficar mais baixas hoje, mais amenas. Em Campo Grande, as mínimas são de 21 e a máxima de 27 graus. Em Mato Grosso do Sul, os ventos podem atingir os valores acima de 50 km por hora. Ainda conforme o Centec, entre os dias 16 de fevereiro e 4 de março, são esperados acumulados de chuva acima de 200 milímetros, com destaque nas regiões centro-norte, leste, sudeste e norte do estado. Aqui em Três Lagoas, só nos 14 primeiros dias de fevereiro, já choveu 200 milímetros. Aí você contabiliza, né? Desde o dia 14 para cá está chovendo. Então, imagine o quanto já não choveu aqui em Três Lagoas nesse mês de fevereiro, hein? Fevereiro chuvoso e, nesse momento, então, cai chuva em Três Lagoas, céu totalmente encoberto, né? E agora, pela manhã, então, a previsão é de chuva. Gente, vai sair de casa, pode levar o guarda-chuva, a capa de chuva, o agasalho, né? Porque caiu um pouquinho a temperatura, não está frio. Na verdade, a temperatura está gostosa, né? Mas caiu um pouquinho aqui em Três Lagoas, as pessoas já sentem bastante. Então, se você vai para o trabalho, vai para algum lugar, pode levar o guarda-chuva, porque a qualquer momento a chuva vem. Inclusive, neste momento, está chovendo em Três Lagoas. 6 horas e 42 minutos agora, 6 e 42. Vamos de informações agora do setor policial. Às 6 horas e 42 minutos, eu vou ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo informações para a gente de um homicídio que aconteceu aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o nosso RCN Notícias, nessa manhã de segunda-feira, muito chuvosa, não só em Três Lagoas, mas também em toda a nossa região, viu? Ana, vamos falar desse caso, né, que aconteceu no final de semana aqui em Três Lagoas, a noite de sábado, por volta das 8 horas e 30 minutos, Francisco Edmilson dos Santos, ele que tinha 44 anos, foi assassinado aí no cruzamento da rua Paranaíba com a rua Duque de Caxias aqui em Três Lagoas, viu? De acordo com informações policiais, vizinhos ali do local ouviram aí 5, de 5 a 6 disparos, viu? De arma de fogo, além de perfurações aí no corpo, a vítima apresentava aí um corte no pescoço, decorrente aí de uma facada, o homem era muito conhecido aqui em Três Lagoas, né, pelo apelido de peixe, viu? Ele não resistiu aos experimentos e morreu aí no local. Várias equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas, uma equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi até o local, chegou a ser acionada, né, mas quando chegaram aí no local, o corpo da vítima já estava sem vida aí na calçada. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local aí para coletar provas, né? O corpo da vítima foi encaminhado aí ao IMO, que é um Instituto de Medicina de Autologia Legal aqui de Três Lagoas. Ainda, Oana, de acordo com as informações, né, de pessoas que estavam ali próximo ao local, eles relataram aos policiais que viram um veículo de cor vermelho fugindo do local em alta velocidade. Já a motivação, a autoria, ainda não se sabe. O crime será investigado aí pela Polícia Civil de Três Lagoas. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Portanto, aí, né, esse fato aconteceu no sábado, por volta das 8 horas e 30 minutos, bem ali no centro de Três Lagoas. Ana Cristina. Exatamente, né, Albert? É um crime que tem ganhado aí bastante repercussão também nas redes sociais, porque o Peixe, né, era uma pessoa bastante conhecida aqui em Três Lagoas, principalmente na área central. Ele veio de fora, não tem familiares aqui em Três Lagoas, mas mora aqui já há bastante tempo, há muitos anos. Ele veio para a cidade para trabalhar, ficou aqui aprestador de serviço, né, fazia vários bicos ali na área central da cidade, trabalhava ali com o pessoal que, os chapeiros, né, o pessoal que trabalha com caminhões, ele fazendo frete, prestava vários serviços e era bastante querido, né? Muitas pessoas estão indignadas e questionando, né, o que teria causado a morte do Peixe, o que teria levado, né, uma pessoa a atirar, a disparar contra esse cidadão. É um crime que agora cabe à polícia civil investigar. A gente não tem pistas nenhuma a não ser desse veículo, né, Albert? Talvez os sistemas de videomonitoramento, enfim, aparelhos celulares, de repente a polícia consegue, claro, deve elucidar esse crime, né? Exatamente, Ana. O pessoal que estava ali na região, né, viu esse veículo de cor vermelha saindo em alta velocidade, né? Agora, voltando a falar aí do Peixe, era uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Três Lagoas, pessoas que conheciam aí o Peixe, né, diz que não tinha desavença com ninguém, um cara super tranquilo. Agora, cabe à polícia investigar para saber aí o que realmente aconteceu aí, né, nesse assassinato aqui entre as lagoas, Ana Cristina. Exatamente. Obrigada, viu, Albert? Daqui a pouquinho você volta com mais informações do setor policial e daqui a pouquinho, né, Albert, a gente vai falar de um outro caso também que tem ganhado bastante repercussão aí nas redes sociais, que é de um estupro, de um possível estupro que teria acontecido aqui em Três Lagoas. Exatamente, Ana. No final de semana foi muito movimentado nas redes sociais, né, no caso Júlia Rosa, então daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns detalhes, né, do que aconteceu aí durante essa semana, ela que ficou internada durante cinco dias, portanto, final de semana nas redes sociais foi bem movimentado, daqui a pouquinho a gente conta em detalhes toda essa história. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Já já você volta. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. Gente, na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Destino Certo, que teve como objetivo cumprir dois mandados de busca e apreensão em Três Lagoas, expedidos pela primeira vara federal da cidade, no contexto de investigação que busca reprimir a apropriação e furto de encomendas por parte de funcionário público da empresa dos Correios e Telégrafo. Na quinta-feira, por volta das dezoito horas, a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas recebeu a informação de um funcionário dos Correios que não realizava as entregas das encomendas e as levavam para sua casa. Em diligências preliminares, ainda na quinta-feira, foi possível confirmar as informações. Já na sexta-feira, durante as buscas em suas residências, verificou-se a existência de milhares de correspondências que não foram entregues aos seus destinatários, dentre as quais muitas se encontravam violadas e com cartões bancários expostos. As correspondências estão em trâmite de devolução aos Correios, a fim de que a promovam a devida destinação. Daí, o nome da operação Destinação Certa, Destinação Correta, foi uma operação que a Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou na última sexta-feira e conseguiu, então, localizar na residência deste funcionário dos Correios várias encomendas que deveriam ter sido entregues, mas estava na residência deste funcionário, inclusive muitos cartões de banco, muitas correspondências violadas, abertas. Já pensou, gente? Por isso que está aí, tanta gente reclama que não recebe as encomendas, né? Lamentável, gente. Seis horas e quarenta e oito minutos agora, seis e quarenta e oito. E o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas emitiu, gente, um alerta para a população ficar atenta, viu? A estelionatários tentando usar o nome do hospital para aplicar golpes. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Mais uma vez, o Hospital Auxiliadora está alertando a população para golpes que estão acontecendo com o nome da instituição. Hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Naimara Alves e ela vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como estão acontecendo esses golpes aqui na cidade. Então, Naimara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E como estão ocorrendo esses golpes aqui em Três Lagoas? Esses golpes estão ocorrendo através de mensagens via WhatsApp ou, às vezes, até mesmo por ligação. Os bandidos, eles se identificam como um médico da instituição e por mensagem do WhatsApp, às vezes, por ligação, pedindo quantinho de dinheiro para famílias de pacientes internados na unidade. E já teve alguma família que caiu nesses golpes? Olha, até onde eu sei, teve uma família que caiu, sim, no golpe, né? E aí fez as devidas orientações relatadas pela instituição em abrir um boletim de ocorrência para que a polícia entre com a investigação. Então, caso a pessoa caia nesses golpes, essa é a orientação? E realmente ir procurar a polícia, abrir um boletim de ocorrência? Sim, a família primeiro avisar a nós na instituição para que a gente também possa fazer uma averiguação e estar abrindo um boletim de ocorrência, né? Para que ela tenha algum respaldo. Então, o que a população deve ficar atenta nesse caso? O que eles estão pedindo? Olha, os golpistas, geralmente, eles pedem quantinho de dinheiro. Eles falam que é para realizar exames, como exames, procedimentos, né? Eles ligam num momento de fragilidade da família, né? E falando que precisa realizar um procedimento de urgência para a família enviar o PIX. Eles se passam por médicos, né? Eles se identificam como médicos da instituição. O que a gente pede para a família? Recebeu mensagem assim? Nos procure. Não faça nenhum PIX. Procure a instituição, venha até o hospital e tire sua dúvida aqui. Paciente internado SUS não tem cobrança, não gera cobrança. O paciente convene que o hospital tenha que regularizar algum tipo de pagamento. Ele pede que o familiar venha até a instituição. A gente não realiza nenhum tipo de pagamento via telefone. Não passa nenhum tipo de informação por telefone. Caso o hospital tenha que comunicar algo para o familiar, ele pede que o mesmo venha à instituição. Recebeu mensagens assim? Nos procurem. Não faça nenhum depósito, não faça nenhum PIX antes de procurar a instituição. Certinho, né, Mara? Muito obrigada. Então, fica aí o alerta para todos os três laguenses ficar atento para essas chamadas, né, e também para essas mensagens dos golpistas. Eu volto ao estúdio. Muito obrigada, Bia. Gente, olha aí, né, até o nome do hospital esses estelionatários, esses golpistas usam, né? Então, fiquem atentos porque o hospital não pede dinheiro por PIX, médicos não pedem dinheiro por PIX. Vai lá pessoalmente. Então, tem que ficar muito atento. Infelizmente, esse pessoal tem tempo de sobra para aplicar tudo quanto é tipo de golpe. Aí, às vezes, a pessoa acha, né, se tratando do hospital, acha que é verdade e não é. Em caso de dúvida, vá à direção do hospital, vai lá à portaria do hospital e verifique certinho o que está acontecendo. Seis horas e cinquenta e um minuto, seis e cinquenta e um. Gente, o Carna 3 está de volta, né? Pois é. E na primeira noite, cerca de seis mil pessoas estiveram presentes aí para acompanhar as festividades. O Carna 3 é promovido pela Prefeitura por meio da Diretoria de Cultura. E neste ano, teve como objetivo prestigiar os cantores locais com bandas que trazem aí cantores treslagoenses. A abertura da folia ficou por conta do DJ, de DJs, né? E logo depois, teve os shows da banda, é, banda arte e da banda alta tensão que comandaram todos os dias de festa, cantando marchinhas de carnaval, axé, funk, pagode, entre outros hits que estão aí na boca do povo, né? O Carna 3, ele continua nesta segunda-feira, nessa segunda-feira e amanhã terça-feira também. Só que amanhã, gente, vai ter apenas a matinê para as crianças, tá? Ali na Nob também, a matinê vai começar às 14 horas. Hoje, segunda-feira, tem baile à noite, tá? A partir das oito horas da noite, com as bandas de DJs. E amanhã, terça-feira, terá apenas a matinê para as crianças. Então serão três noites e uma matinê. E no primeiro dia, várias pessoas foram pular o Carnaval. Você foi, Antônio Luiz? Foi. Foi? Estou te vendo ali na imagem, viu, pulando, hein? Estou no meio ali, ó. Você está no meio? Estou no meio ali, ó. Braço levantado ali. Ah, é? A Renata foi também? Foi junto. Opa, aham. Estava bom? Estava uma delícia. É? Estava muito gostoso. Não sou muito Carnaval? Eu? Muita marchinha? Três horas da manhã. Três horas da manhã? Eita, nós. Eu não fui, não. Eu estava no sítio. Perdeu, hein? Perdeu. É, perdi, Antônio Luiz. Foi um festão. Foi um festão? Eu estava bem de boa lá no sítio dos meus pais, viu? Bem na paz, bem no sossego. Mas foi animado. A gente está vendo aí as imagens, né? É, o pessoal aproveitou, viu? O pessoal gosta. Só no... Qual que é a música do momento? O hit do Carnaval aí, Totó? Vai. Isso não vale, né? O hit do... Então aqui é do cantor da Bahia lá, com o colinho do papai, como que é, né? Eu sei porque pagode eu não entendo muito, não, viu, Antônio Luiz? Também não. Não. Também não. Não sei a coreografia também. Também não sabe. Ah, mas eu já sei quem sabe a coreografia. Eu vou perguntar ao vivo pra ele, o Albert Silva, porque ele sabe qual que é o hit do momento. Ah, é verdade, é verdade. Ele fez a coreografia. Colocou aí nas redes sociais. Sabe, ele sabe tudinho do hit do momento, né? Ele saca. É, então daqui a pouquinho a gente vai chamar o Albert que ele vai contar pra gente qual que é o hit do momento, tá bom, Antônio Luiz? Tá bom. E você tá meio desatualizado, tá por fora do Carnaval, viu? É, não tem essa pegada. Mas você foi no Carnaval, ó, pelo menos. Foi. Tava bom. Não teve briga, né? Você viu que eu tava ali no meio, né? Tava lá no meio, tá? É? Tá. Só... Qual a música que você dançou lá? Ah, Mamãe Eu Quero, é sensacional. Eita, é nóis. São os clássicos. Os clássicos não morrem jamais. Não, né, Antônio Luiz? Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente continua falando do Carnaval, viu, gente? Agora são 6 horas e 55 minutos. 6 e 55. E olha só, gente. Hoje, né, é ponto facultativo nas repartições públicas por conta do Carnaval, tá? Então, nesta segunda e terça-feira, diversos setores públicos e privados estarão fechados por conta do ponto facultativo de Carnaval. As repartições públicas municipais ficam fechadas aí nesse período, inclusive os postos de saúde. A unidade de pronto atendimento 24 horas e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, funcionam normalmente, assim como o serviço de coleta de lixo. O Centro de Acolhimento POP também estará atendendo normalmente. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone 9-92-12-57-28. A feira central também estará aberta neste sábado, né? Ficou aberta aí sábado das 5 às 12 e nesta segunda-feira a feira também funciona, tá, gente? Assim como no sábado hoje tem feira normal no período da noite, das 17 às 22 horas. Na quarta-feira também terá feira das 17 às 22 horas. O Shopping Popular na Circular da Lagoa também funciona hoje das 8 às 19 horas. No domingo também funcionou, né? E nesta segunda-feira o Shopping Popular também funciona das 8 às 19 horas. Amanhã, terça-feira, também o Shopping Popular funciona, tá, das 8 às 13 horas. E na quarta-feira das 8 às 19 horas. O comércio de Três Lagoas, gente, também funciona hoje segunda-feira, tá? Hoje tem funcionamento normal no comércio. Amanhã o comércio fica fechado. Na quarta-feira de manhã o comércio também fica fechado. E só volta a abrir a partir do meio-dia, porque é quarta-feira, quarta-feira de cinzas. As agências bancárias também ficam fechadas nesta segunda e terça-feira de carnaval. E também só volta a funcionar na quarta-feira, viu, gente? Isso a partir aí do meio-dia as agências bancárias voltam a funcionar na quarta-feira, tá bom? Então, por conta desse feriadão de carnaval, que não é um feriado, né? Mas é ponto facultativo, é como se fosse um feriado. Repartições públicas fechadas, só voltam a atendimento normal na quarta-feira, após o meio-dia. Os bancos também. O comércio abre hoje normalmente. Amanhã o comércio fica fechado. E o comércio volta a funcionar, então, na quarta-feira, a partir do meio-dia. 6 horas e 58 minutos. 6 e 58 minutos. Nós vamos no intervalinho. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O Governo do Estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Agora às 7 horas e 1 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e quero falar para você sobre essa empresa que está aqui em Três Lagos há 23 anos, realizando sempre os sonhos, trazendo soluções e qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Estão falando da Vidro Box, que tem um atendimento personalizado, tem produtos inteligentes e com exclusividade para o seu conforto e sua segurança. A Vidro Box fica na João Carrato, 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidro Box é para quem leva qualidade a sério. Ana? 7 horas e 2 minutos agora. 7 e 2. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Hoje, segunda-feira de carnaval. Muita gente de boa, muita gente em casa, né? Porque em muitos locais não tem funcionamento hoje, só na quarta-feira, depois do meio-dia. Mas eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, né? As pessoas que estão acompanhando o nosso jornal, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Muito obrigada ao Gilson Botaro, ao José Campos de Mello também na audiência, a Rosana Magalhães, Neves Marques, obrigada pela audiência. A Luciana Fernandes, o Valdemir Fonseca, né? Desejando um dia ótimo para todos, uma semana de chuva, né, Valdemir? O Lucas Santos também na audiência, a Lúcia Rosa, o José André, o Luiz Benítez, a Sônia Mariano também. Obrigada, viu, Sônia? Uma semana abençoada para você também. O Api Santos também, ele diz bom dia, Ana Cristina, ótimo carnaval para todos aí em Três Lagoas. A Marilói Ferreira também está no Jardim Dourados na audiência. Um abraço para todos no Jardim Dourados. A Silvia Helena também, ela diz bom dia, que a nossa semana comece e termine abençoada por Deus. Amém, viu, Silvia? O Joel Santos também na sintonia. A Nelma Santos, Darcy Dias, a Dorcelina Rodrigues também. Obrigada, viu, Dorcelina? Uma segunda-feira linda para você também, tá? A Maria Aparecida também. Bom dia, querida. Obrigada pela audiência. A Dina Andrade, o Gilson Leôncio, gente, ele diz bom dia, Ana Cristina. Aqui na rua Rui José da Costa, atrás do supermercado Bom Vizinho, no bairro Paranapungá, está cada vez mais cheio de usuários de drogas, né? E o pior é que eles arrombam as casas e o poder público não faz nada. Complicado, viu, Gilson? Faz tempo que a gente está recebendo aí reclamações desta região da cidade. Muitos moradores aí do Paranapungá reclamando desses usuários de drogas atrás do supermercado. Tá difícil. E se a gente pede para que a polícia aumente o efetivo, né, faça mais rondas aí nessa região para ver se inibe um pouco algo, né, mais severo precisa ser feito aí nessa região da cidade para coibir essa criminalidade que vem acontecendo nesta região da cidade. Obrigada, viu, querido? A Sueli Saraiva também na audiência, a Margarete Lopes, né, está curtindo, está de boa hoje, né, Margarete? Só aproveitando a chuvinha, hein? A Rose Moreira também na audiência, a Selma Carneiro desejando a todos um ótimo dia. A todos vocês, muito obrigada. O Gibinha também na audiência, né, a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? Porque o Albert chega agora com mais informações do setor policial, e agora a gente fala de um caso aí que tem ganhado bastante repercussão na cidade, em todo o Estado, principalmente nas redes sociais, que é a respeito de um estupro que teria acontecido aqui em Três Lagoas, caso este que tem repercutido muito o Albert Silva. A gente não tinha falado deste caso ainda, até porque a gente não tinha acesso ao boletim de ocorrência, a gente não teve porque está em segredo de justiça, mas com base no que as duas pessoas envolvidas postaram nas redes sociais, é que a gente vai trazer as informações aqui, até porque o caso já se tornou público, né? Então, agora sim, tem como a gente falar sobre esse caso que aconteceu na segunda-feira passada, Albert? Exatamente, Ana. Esse caso movimentou o final de semana aqui em Três Lagoas, e para você que está acompanhando a gente, a gente precisa explicar para você entender um pouquinho esse caso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a segunda-feira passada, né? Onde a jovem Júlia Rosa, de 21 anos, ela acabou afirmando aí ter tido um encontro, um encontro esse que foi marcado aí por um aplicativo, um aplicativo de relacionamento aí, Tinder, tá? Ela foi até residência de um homem no bairro Setsu. Chegando nessa residência, ela encontrou com o Murilo Renan, isso por volta das 9 horas da noite, né? Ela até avisou aí a sua mãe, segundo aí, né? A Júlia Rosa, né? E aí, chegando até essa residência, o Murilo forçou a relação sexual, machucando aí as partes íntimas, teria mordido também os seios dela. Inclusive, Ana, ela teve que passar por procedimento de cirurgia, ficando internada aí por cinco dias. A Júlia Rosa, além de estudante de enfermagem, ela também é influenciadora digital aqui em Três Lagoas. Ela procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, afirmando ter sofrido violência sexual por Murilo Renan Matos dos Santos, de 32 anos. Então, Ana Cristina, essa história começa na semana passada, né? Tendo aí essa acusação aí da Júlia contra o Renan, de 32 anos. Ana Cristina. É o que eu falei, né? A gente até então não havia divulgado nada sobre este caso, até porque a Júlia não havia autorizado nem a advogada dela. Nossa equipe entrou em contato com a Júlia, com a advogada, e elas aguardavam aí que o Renan fosse capturado, né? Pela justiça para se pronunciarem. Até então, a Júlia não havia se pronunciado nas redes sociais. Quando foi sexta-feira à noite, ela mesma fez uma publicação em sua rede social, contando o que teria acontecido e divulgado, inclusive, imagens aí do Renan. Só que o Renan também se pronunciou nas suas redes sociais, falando sobre este caso, Albert? Exatamente. Antes disso tudo, antes do Renan se pronunciar, Ana, esse caso aí tomou toda essa repercussão no final de semana por familiares, por amigos, né? Muita gente compartilhou aí no intuito aí de localizar o Renan, né? Que se encontra foragido até o momento. Apareceu, Ana, apareceu algumas vítimas com relatos dizendo que foram abusadas aí por Murilo, viu? Uma delas disse ter sido abusada no ano de 2014, né? Em um rancho, pois ele teria agarrado ela quando a vítima estava dormindo. Uma outra disse que namorou ele quando tinha 15 anos e ela segue com traumas até hoje. Em um outro relacionamento, uma mulher disse que ele o perseguia, chegando até a agredir, né? Várias vezes. Foram alguns depoimentos, Ana, de vítimas, né? Aí do Murilo, aí diante de toda essa exposição aí do caso da Júlia Rosa aí. Foram, né, alguns depoimentos. Ele ainda não foi localizado, né? Ainda não se apresentou ainda à polícia. Ele, em uma publicação, Ana, ele se diz inocente, diz que vai provar, né? Diz que não houve agressão, nenhum ato que os dois concordassem, viu? Ele divulgou também uma versão de prints da conversa em que Júlia ainda estava internada, que acabou dividindo, Ana, opiniões, pois como que a vítima de estupro ainda tem contato com o estuprador. Então, gerou aí, né, uma dúvida aí, uma comoção aí por internautas, porque isso foi exposto, né? Exposto por ela, exposto por ele também, né? Então, dividiu a opinião aí de internautas diante de toda essa exposição. E isso foram o que os internautas disseram, viu? Tudo baseado aí em que os internautas estavam falando, né? Mas ele se diz inocente. Esse caso aí segue em segredo de justiça. A gente não sabe muito detalhes aí policiais, né? A gente está contando o que de fato aconteceu aí, baseado no que foi divulgado, tanto da Júlia quanto de Murilo aí no final de semana, que movimentou tudo aí, né, as redes sociais aqui em Translagoas. Ana Cristina. Exatamente, Albert. É um caso aí bastante delicado, né, que requer muito cuidado, muita cautela nas divulgações. E isso a gente faz com muita tranquilidade. A gente é muito seguro naquilo que a gente divulga, naquilo que a gente fala. A gente tem muito cuidado, muita cautela para divulgar assuntos como este. Tanto é que na semana passada, mesmo sabendo do caso, nós não divulgamos porque os dois, né, não havia se pronunciado. Como ambos divulgaram aí os seus relatos, cada um com a sua versão, a gente está dando aqui a versão de ambos como preza o bom jornalismo. Ouvir sempre os dois lados. Agora a gente precisa aguardar a decisão da justiça, né? Esse caso já está na justiça. Vamos aguardar a justiça se pronunciar. A partir daí, a gente pode falar com mais precisão sobre esse caso. Por enquanto não, a gente apenas está relatando o que aconteceu, a versão dos dois. E eu volto a repetir agora, cabe à justiça decidir sobre esse caso, dizer quem realmente está certo, quem está errado, o que realmente de fato aconteceu. A gente vai continuar acompanhando esse caso e deixar claro que o espaço está aberto aqui para ambas, para a defesa de ambos, para os advogados. Nós já tentamos contato, inclusive, com a advogada da Júlia. A gente ainda não sabe quem é o advogado do Renan, mas eu quero deixar o espaço aberto para que os dois possam se pronunciar a respeito deste caso, tá bom? Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Olha só, gente, a gente fala agora de prevenção de gravidez na adolescência, viu? Porque no sábado, enfermeiros de uma unidade de saúde do bairro Santa Rita estiveram na feira central para levar conhecimento à população a respeito dos riscos na gestação na adolescência. A reportagem é do Israel Espíndola. Em alusão ao mês da prevenção da gravidez na adolescência, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade da Saúde da Família do bairro Santa Rita, estiveram na feira central numa ação de conscientização e prevenção à gravidez. Para alertar os riscos de uma gestação não planejada, como explica a enfermeira Luceli Aparecida Abrão. Essa ação, nós escolhemos a feira central para fazer a divulgação desse trabalho, porque na feira central, além dos adolescentes comparecerem, vem também a família, porque a família também tem papel fundamental nesse processo de divulgação e orientação ao adolescente, na prevenção da gravidez na adolescência. Porque é na família que o adolescente constrói suas crenças, seus valores, sua autoestima, seu conhecimento, dos seus projetos de vida. Então, a questão da vivência da sexualidade também faz parte, para que esse processo seja feito de forma segura, responsável e saudável também. A ação escolheu a melhor data do carnaval para levar a conscientização aos jovens e adolescentes sobre os métodos contraceptivos. Dados do levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que no Estado, em 2022, foram 6.495 adolescentes entre 10 a 19 anos que engravidaram e deram à luz. Desses, 3.166 são adolescentes, até 17 anos, sendo 344 até 15 anos. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. Essas jovens apresentam várias consequências na saúde, educação, emprego, nos seus direitos e na autonomia da fase adulta ao terem filhos tão cedo. Na verdade, a gente vê realmente muitas adolescentes aparecerem grávidas para atendimento e a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela traz riscos biológicos, não somente para a mãe, mas para o feto e para o recém-nascido também. Além do impacto psicológico e também social. A informação, a conversa é fundamental para a gestação ver no período certo para a mulher, de forma planejada. Com certeza, porque principalmente na adolescência tem a questão de estudos, que às vezes a pessoa tem que parar o estudo ou interromper, né? E isso acaba afetando no futuro também. Em Três Lagoas, as famílias podem procurar qualquer unidade de saúde da família para buscar informação e atendimento. As unidades de saúde estão de portas abertas para a gente levar informação, orientação e também para apresentar os métodos contraceptivos que nós temos disponíveis na rede. Então, o adolescente, a família, pode procurar as unidades de saúde, o profissional de saúde para receber toda a orientação e informação e a gente estudar o método contraceptivo, mas, vamos dizer, seguro e ideal para a idade desse adolescente. Sete horas e quinze minutos agora, sete e quinze. Gente, foi inaugurada nesta sexta-feira a segunda etapa das obras de construção da Feira Central aqui de Três Lagoas, viu? Com a entrega da área do estacionamento, além da assinatura da ordem de serviço, da implantação de iluminação e revitalização do entorno do local. Essa será a terceira etapa do projeto. A obra tem investimento de mais de 3 milhões e 700 mil reais e possui 354 vagas, sendo 245 para carros, 49 para motocicletas e 60 para bicicletas. Tudo isso em um projeto inovador de estacionamento. Outra novidade para a população é que, desde sexta-feira, a Feira Central passa a funcionar às sextas-feiras também. Mas nesta primeira etapa, neste primeiro momento, apenas a Praça de Alimentação fica aberta, tá, gente? Então, hoje, inclusive, segunda-feira, tem funcionamento da Feira Noturna, quarta-feira também e na próxima sexta também. Então, a partir de agora, toda sexta-feira, a Feira Noturna funciona, mas às sextas-feiras, somente a Praça de Alimentação neste momento. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, a gente fala agora sobre a carne bovina, viu, gente? Porque o tradicional churrasco pode ficar mais salgado se a população não pesquisar o preço da carne bovina. Até o frango apresentou aumento. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. As carnes começaram nos primeiros dois meses de 2023 com o preço menor do varejo que vinha tendo no ano passado. Na semana passada, o PROCON de Três Lagos apresentou uma pesquisa de preço em 29 estabelecimentos. E os preços variam de corte. Mesmo assim, o consumidor não está tão animado. Antigamente, Três Lagos era um lugar que a carne era mais barata. O pessoal de Andradina, Ilha Solteira, Caxilha da região vinha comprar aqui. Hoje em dia, parece que está até mais caro do que o estado de São Paulo. Não sei o que acontece. Está mais caro. Caro. Muito caro. Muito. E aí, como é que faz para pôr a carne na mesa? É difícil, né? Depois da cesta básica, agora é a carne que também apresenta um aumento. A carne bovina apresenta uma variação de 27,5%. O frango chega a 150%. Tradicional no churrasco, a alcatra, por exemplo, foi encontrada em Três Lagos pelo preço mais baixo de R$ 37,80. E o mais alto, R$ 52,00. A costela, outra carne bem consumida, pode ser encontrada por R$ 19,90, o mais barato, e a mais cara, por R$ 24,90. O vigilante José Chagas fica atento nas promoções para comprar com o melhor preço. Pesquisar nos mercados todos, um por um, se possível. Se tiver condições, procurar no mercado, um por um. Não tem outra saída. Se não pesquisar e ficar atento às promoções do dia, vai pagar mais caro. E nessa procura pelo melhor preço, vale tudo. Até grupo de WhatsApp, como faz a Aline. Não, eu compro sempre quando está na promoção. Eu fico pesquisando, a gente tem um grupo no WhatsApp de mercados. Então, eles vão postando os tabloides. Aí, onde eu vejo que está na promoção, a gente busca, às vezes compensa. Quando é uma emergência, o preço que está, você pega. Mas, caso contrário, a gente vai pesquisar. E, de acordo com o economista Michel Constantino, as pessoas devem ficar atentas nos preços dos produtos alimentícios. Isso porque os alimentos são os primeiros a ser impactados com a inflação. Olhando a inflação como um todo, a gente tem realmente um cenário de aumento do preço dos produtos. A inflação dos produtos, principalmente da alimentação, a tendência, olhando o relatório FOCUS do Banco Central, é que tenha ainda mais aumentos. Pelo menos, até o meio do ano, você tem esses aumentos. E é importante, o consumidor, para cuidar do bolso, tem que realmente olhar os produtos que são da época, principalmente frutas e verduras. Esses produtos são mais baratos. E produtos que não estão, no momento de produção maior, de oferta maior, eles são mais caros. Então, você tem que deixar um pouco de lado e comprar os produtos da época que a gente chama. Então, a tendência é que a cesta e o consumo continue aumentando aos poucos. Uma estabilização, talvez, no meio do ano. Tem muita incerteza por trás disso, principalmente da política econômica. Mas o consumidor deve o quê? Fazer uma procura por produtos mais baratos, produtos da época. E também a estratégia, aquela estratégia de negociação. É, tá aí a carne bovina, então, mais cara, né, gente? Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente, porque como que está nas ruas da cidade, Albert Silva, no terminal rodoviário? Continua chovendo aqui em Três Lagoas. A gente abriu o jornal falando da previsão do tempo. Estava chovendo e, neste momento, às sete e vinte e um, como que está a situação? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A gente está aqui no terminal rodoviário, aqui em Três Lagoas. Vê o movimento até que está tranquilo, chove bastante, né? Inclusive, a gente veio aqui até para se proteger da chuva, né? Mas dá para ver aqui o movimento aqui dos passageiros, aguardando aí os ônibus. A gente conversou agora com o pessoal aqui dos guichês, né? Dizendo que, desde sexta-feira, foi bem movimentado aqui entre as lagoas os ônibus, né? A ida e vida de passageiros aqui entre as lagoas. Os destinos mais procurados é Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Nova Andradina, São Paulo e também Curitiba. Olha só, os horários de mais movimento é entre oito, onze horas da manhã e seis e sete horas da noite. Portanto, terminal rodoviário bem movimentado também nesse carnaval. Amanhã, né? Que já é terça-feira, já está terminando aí o carnaval, também tem um grande movimento aqui no terminal rodoviário, viu? O pessoal voltando, né? Dos seus destinos. E o pessoal que está aqui entre os agostos voltando aí, né? Para as cidades aí. Então, hoje na segunda-feira tem aqui esse pequeno movimento também. O pessoal voltando para casa, indo viajar para aproveitar aí esse feriado aí prolongado, Ana Cristina. Agora, falando da chuva, né? Antes da gente chegar até aqui o terminal rodoviário aqui em Traslagoas, nós passamos por alguns lugares, viu? Infelizmente, quando a chuva chega aqui em Traslagoas, Ana, ela chega e castiga, viu, moradores, tá? Principalmente alguns bairros aqui, o pessoal já vem relatando, vem reclamando. Locais aí que estão completamente alagados, né? Locais aí que não tem aí esgoto, então acaba alagando. Portanto, quando chove aqui em Traslagoas, fica aquele momento de alerta, né? Preocupação total, ainda mais quando chove, né? Com muito tempo. Tá chovendo aqui desde as quatro e meia da manhã, quatro horas da manhã, a hora que eu acordei. Já tava começando a chover, cheguei no estúdio hoje por volta aí das quinze pra cinco, já tava caindo aquela chuva e não parou. Até agora, chuva, né? Chuva sem parar aqui em Traslagoas e essa chuva deva continuar aí até o finalzinho da manhã. A gente pede pra que pare, né, Ana? Mas, infelizmente, chovendo aqui em toda a nossa região nesta segunda-feira de carnaval. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. E não é só aqui que está chovendo, não. Em Brasilândia também. O Rodrigo José Ferreira, ele diz, bom dia, Ana. Em Brasilândia, a chuva está calma, mas já há mais de uma hora está chovendo. Olha que bom. Chuva é bênção, né, gente? A gente sabe dos transtornos, principalmente nas cidades que não dispõem de toda a infraestrutura necessária. Obras de captação de águas pluviais, as drenagens. A gente sabe que Três Lagoas ainda é muito carente dessas obras. Muito se foi feito, mas ainda tem muito o que se fazer para resolver esses problemas dos alagamentos. A gente sabe do transtorno, né, pra quem vai trabalhar, às vezes não tem carro, mas a chuva é bem-vinda. A gente vê os rios como que está, nível bom, rio cheio. E isso também reduz na conta de energia elétrica. Não precisa acionar as usinas termoelétricas. Quando, no período da seca, se faz necessário acionar as termoelétricas, o custo da energia aumenta. Não é o caso nesse momento. Então, a gente tem que agradecer. A gente vê que, apesar dos transtornos causados aqui em Três Lagoas, nem se compara a outras regiões do país. Como em São Paulo, a gente viu deslizamento, desabamento, famílias morrendo. E é muito triste o que acontece em outras regiões do país. Não é o caso de Três Lagoas. 7 horas e 24 minutos, 7h24, eu vou no intervalinho e daqui a pouco volto para conversar ao vivo com o empresário Magidi Tomé Filho. Já está aqui nos nossos estúdios e nós vamos falar do plano diretor de Três Lagoas. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Nós atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias 7 horas e 28 minutos agora, 7h28 de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo nos nossos estúdios o empresário Magid Tomé Filho. Ele que já foi vice-prefeito de Três Lagoas, atualmente exerce a função de empresário. Tem vários empreendimentos aqui em Três Lagoas. E é o nosso entrevistado do dia. Por quê? Na semana passada, na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, ele usou a tribuna para falar sobre o plano diretor, da importância de se revisar o plano diretor visando a expansão da cidade. Por quê, gente? Atualmente o plano diretor, ele barra a expansão da cidade em algumas regiões, em relação aos loteamentos. Nós trouxemos aqui na semana passada, inclusive, uma reportagem falando sobre este assunto. E o empresário Magid Tomé também é empresário no ramo imobiliário, tem seus loteamentos. E é justamente sobre isso que a gente conversa com ele, sobre a importância da revisão do plano diretor. Primeiro, Magid, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da RCN. É um prazer sempre estar aqui com vocês e que a gente puder colaborar. É como você falou, o plano diretor, no meu ponto de vista, tem que ser revisto a cada cinco anos. Esse último plano diretor feito nos outros governos, ele está deixando um pouco a desejar em relação ao loteamento. Mas antes da gente falar em loteamento, eu queria que você me desse uma oportunidade para falar mais assim, o que é um plano, explicar o que é um plano diretor para a população de Três Lagoas. O plano diretor é o que vai delimitar o que você pode e o que você não pode ser feito na cidade. O que pode ser construído, aonde pode ser construído, de que forma deve ser construído, o recuo que tem que deixar. E isso tudo tem que ser mudado. Por quê? Porque Três Lagoas cresceu muito rápido. Três Lagoas está crescendo espantosamente. É uma coisa que, às vezes, quem está aqui não percebe, mas a gente que está no ramo dos negócios, tem percebido a procura, muita gente chegando em Três Lagoas e Três Lagoas tem que acompanhar, os governantes têm que acompanhar esse ritmo. Por isso que é importante essa revisão do plano diretor. Quando eu falo importante, porque é o seguinte, hoje nós estamos com algumas obras que o prefeito anunciou aí de revitalizações da Lagoa. Eu vou dar alguns exemplos para você. Vai ser revitalizada a Lagoa. O que se pode colocar no entorno da Lagoa? Não pode colocar um porto de areia do lado do coisa. Não se pode colocar uma serralheria. Não se pode colocar uma oficina. Então, dizer que ali pode ser colocado, vai ser uma área de lazer, vai ser específico para bares, boates, restaurantes, essas coisas. Como também, eu acho que uma coisa que a gente tem que... Eu acho não, eu tenho certeza disso que eu vou te falar. Foi no governo do doutor Issam que foi criado o novo distrito industrial. Eu era o secretário, então eu conheço muito bem o que eu vou te falar agora. Foram trazidas novas empresas para Tras Lagoas e essas empresas, a maioria já estão meio que abandonando. Mas não é culpa do prefeito, não é culpa só do governador também. Hoje, assim, a briga fiscal está muito grande, isso vai acabar agora. E as empresas, o distrito está ficando um pouco, vamos dizer, abandonado. Então, eu acho que esse novo plano diretor poderia ser feito nada goela abaixo, ser discutido com a associação comercial, com outras pessoas envolvidas. E por que não, é uma sugestão minha, por que não direcionar para o novo distrito industrial novas, assim, alguns tipos de empresas? Eu vou dar um exemplo para você. Por que não reúne o pessoal da serralheria? Por que não reúne o pessoal que mexe com artefatos de concreto? Mais algumas coisas. E tenta-se criar um espaço para eles dentro do distrito industrial, onde a população sabe que ali vai encontrar todo esse tipo de serviço. E que não daria transtorno para a cidade. Eu não estou criticando nenhum tipo de comércio. Estou dando um exemplo para você. Eu, hoje, se fosse o prefeito de Estrelagos, junto com os vereadores, com a população, mas nada goela abaixo. Levaria, estudaria várias possibilidades, porque o distrito industrial, hoje, é um dos melhores distritos que eu conheço. Mas ele está se acabando. Quer dizer, as empresas, hoje, elas estão ficando, voltando novamente para os lugares mais próximos dos grandes centros. Estão vindo para o interior de São Paulo, bastante. Hoje, o problema sério era a energia. Hoje, com essa energia solar, está solucionando muito problema. Entendeu? Muitas vinham para cá por conta da energia, da logística. Então, eu vejo assim, se criar dentro do distrito industrial, locarem dentro do distrito industrial, os vereadores têm que estar muito antenados a esse problema também, sabe? Porque é um problema muito sério. Tudo dá impacto na cidade. Então, eu vejo assim, esse é uma das razões de, na minha opinião, de levar algumas empresas para, não só empresas de fora, de Estrelagos para ali. A gente fala, é longe. É longe nada. Hoje, o Estrelagos cresceu muito. Você se desloca muito rápido, você está entendendo? Tem bons acessos. Está sendo feito muitas obras. Então, na minha opinião, Ana, tinha que você rever isso aí. Até antes da gente entrar no assunto dos loteamentos, falando nessa questão do distrito industrial, no ano passado, a Prefeitura chegou a anunciar um terceiro distrito, um outro distrito, para os prestadores de serviços, que seria naquela área que foi da Suzano, onde tinha um alojamento na saída para a Brasilândia. Ali seria colocado esses prestadores de serviços. Tem até um projeto para isso já. O senhor entende que ali não seria viável? Seria mais viável no distrito 1 e 2, que está aqui na saída para o estado de São Paulo? Ah, com certeza. Porque ali já está pronto. Para que você vai criar mais um distrito? Ali está pronto e está muito ocioso. Eu ando muito ali, eu tenho propriedade ao lado, eu vejo. A gente, então, está muito ocioso. Você tem que ocupar. Entendeu? Eu vou criar mais um distrito para, sabe, a distância de onde se falou, o distrito industrial atual hoje é muito mais fácil de acesso do que lá na saída para a Brasilândia. E eu vejo também outros problemas, André, que tem que se rever com muita... Porque Três Lagoas foi uma cidade que foi planejada, entendeu? Se você olhar as ruas do centro de Três Lagoas, de alguns bairros de Três Lagoas, elas eram todas de 12 metros. Passaram para 9 e depois vieram para 7. Hoje eu vejo um problema muito sério nisso. Eu volto a dizer para você, se eu tivesse no cargo hoje de prefeito, não aceitaria mais. Acho, sim, é uma sugestão que eu faço para o prefeito Ângelo, sabe? Ele está desenvolvendo muito a cidade, ele está lançando muita obra. Agora, por quê? Você estraga os bairros. O que você... Um exemplo muito claro disso é o Jardim Dourado. As ruas estão com 7 metros. Outro dia quebrou um caminhão meu na rua. Não passava ninguém. Você está entendendo? Volta, então, pelo menos para 9 metros. Não precisa ser os 12 que eram. Eram 12 mais 4 de calçada de cada lado. Hoje eles estão fazendo a rua com 7 e o resto está deixando calçada. Não, vamos abrir, vamos voltar, vamos planejar. Ah, mas eu asfalto mais assim. Não. Então, faz menos asfalto, mas faz um asfalto definitivo. Porque a cidade foi planejada para isso. Você está entendendo? Um problema muito sério hoje, para quem passa naquela região, é a rua Alba Cândida. Depois do Egídio Tomé, na Vila Alegre, ela estreitou. Ali tem 7, 6 metros de calçada. Não, vamos enlarguecer isso, vamos expandir isso. É um dos problemas sérios que eu vejo. Na hora de fazer o plano diretor, vamos ver que tipo de planta vai plantar, de árvore que vai colocar na cidade. Não precisa diversificar com 100 espécies, com 10 espécies, para você padronizar a cidade, ficar uma cidade bonita, como é Maringá. Maringá é assim, você está entendendo? Do jeito que eu estou te falando. As ruas são largas, a arborização, o EIP, e mais uns 4 ou 5 tipos de plantas. Então, tudo isso aí faz parte desse novo, precisa ser revisto, mas precisa da participação da população. Tem que se fazer audiências públicas, né, Magi? Eu volto ainda na questão do distrito industrial, porque eu ando muita cidade também. Realmente, quando você fala do distrito, é uma verdade. A gente vê áreas enormes, desocupadas. A gente vê que não se cumpriu a finalidade do projeto inicial, ou se cumpriu hoje, não se cumpre mais. O que você entende que poderia ser feito para rever essa questão do distrito industrial? A gente viu que, nos últimos anos, infelizmente, não veio nenhuma outra indústria de grande porte para Três Lagoas. A última, com exceção das indústrias de celulose, que estão aí, enfim, mas estão em outras regiões da cidade. Eu digo, empresas de médio, grande porte, para o distrito industrial, há muito tempo não se fala, não se tem indústria. Você acha que falta um pouco mais de política também voltada para essa questão industrial na atual gestão? Não, não vejo, não. É a dificuldade mesmo de você trazer as empresas hoje, sabe? A mão de obra hoje está escassa no Brasil inteiro. Mas não é só isso, não. Eu enxergo que... Eu não consigo enxergar... Eu que criei junto... O doutor Issan era o prefeito, eu era o secretário. Eu que criei aquele distrito industrial. Ele foi muito bem planejado. Mas eu não consigo enxergar você trazer mais empresas para cá. Por quê? Vamos tentar manter as empresas. Por causa do fisco, vai mudar agora, eles vão fazer a reforma tributária, não vai ter mais a insensão fiscal. E se eu posso ficar perto dos grandes centros, por que eu vou vir para o interior, onde eu vou gastar muito transporte? Eu não enxergo mais a industrialização. Não só em Três Lagoas, não. Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida, Andradina. Eu enxergo assim, a gente tem que buscar novas opções. Quais seriam essas novas opções? Você fazer esse preenchimento com esses comércios que eu te falei, que dá mais impacto, que dá mais barulho para a cidade. Você poderia levar para lá. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, preencheria legal. Agora, um dos grandes problemas de Três Lagoas, hoje, para mim, é um dos mais sérios, é a Avenida Júlio Xavier. A prefeitura tem que fazer urgente um plano para as carretas. Hoje, você não anda lá agora. A sujeira, não é que... Por quê? Não tem um asfalto no entorno. E para se fazer o asfalto, tem que ter drenagem. Então, não é só culpa do poder público. Você está entendendo? É o que eu te falei. Três Lagoas desenvolveu muito e ficou muito tempo já sem mexer no plano diretor. Tem que se mexer. Ali é um dos problemas, o maior caos que eu vejo em Três Lagoas. Pegar aquele pessoal, reunir com eles, como eu sempre digo, nada goela abaixo. Reunir, criar um espaço. Por que não dentro do centro, do distrito industrial? Entendeu? Hoje, se você passar ali, tem mais de 200 carretas paradas. Então, cria-se um espaço onde existe pátio de manobra, onde... Porque tudo, esses fretes hoje, são todos em cima da Cargill, em cima da Suzana, em cima da Eldorado, onde eles são chamados para carregar ou descarregar. Então, eu acho que dá para tirar esse movimento dali, vai melhorar muito aquela avenida. Entendeu? Nós precisamos rever, já planejar a Ranufo, porque já já sai o... O contorno. O contorno. Nós precisamos rever a Ranufo, porque é um centro comercial importante e tem que continuar importante. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, distrito industrial esquece, indústria. Vamos buscar, não consegue mais indústria, vamos fazer de Três Lagoas tentar buscar, aí é onde entra o poder público. Perfeito, vereadores. Vamos buscar estudante, porque gera tantos empregos, você está entendendo? Quanta indústria, ou mais. Então, eu vejo assim, tem que buscar a opção. Vamos partir para o lazer, para o turismo, porque em Três Lagoas nada se pode construir na beira do rio. E você sai de Três Lagoas, você vai em Rosana, pode, você vai em Porto Rico, Porto São José, no Paraná, pode. Por que aqui não pode? Você vai na Ilha Solteira, pode. Então, senta com o Ibama, senta com o Imaçu, senta com o meio ambiente da cidade, senta com os promotores, e vamos resolver esse problema. Mas sentar é resolver. Então, eu acho que existem outras opções melhores, até, do que indústria. Eu não enxergo mais industrialização em Três Lagoas. Mesmo com a... Vamos manter o que tem. Mesmo com essas indústrias de celulose instaladas, e as que vão se instalar, por exemplo, em Inocês, o senhor acredita que isso não pode trazer outras empresas? Se fala da UFN3 e da retomada também. Não pode voltar o boom industrial com essas indústrias aqui na região? E Três Lagoas também ser beneficiada? Não, o boom industrial é a celulose. As outras são prestadoras de serviço. Como eu acabei de falar para você da Avenida Júlio Xavier, as empresas que estão ali, 99% são prestadoras de serviço para essas empresas. O senhor não acha que Três Lagoas pode ganhar novas prestadoras de serviço e ser beneficiadas? Então, por exemplo, o distrito é nesse sentido que o senhor coloca? É, você coloca... Porque vai vir. O Ana, existe algumas fases, algumas fases da cidade. Existiu a época do ISAM, que ele trouxe a industrialização, aí chegaram as empresas de celulose, que deu o boom da cidade. E no meu ponto de vista, no meu entender, a UFN3 agora acaba. Porque parece que a Simone está empenhando bem, sabe? Ela fez um bom trabalho e não deixar ser vendida da forma como estava sendo vendida. A UFN3 chegando é um outro estágio da cidade. A cidade não faz ideia, a população, às vezes, acredito eu, não faz ideia do que é a UFN3. Ela vai dar um impacto tão grande, não em volume de dinheiro. Para você construir ela foi 6 bi. Você vai construir uma celulose, são 12, 15 bi. Mas o entorno dela, é o que você me perguntou agora, precisa de 15, 20 empresas para dar manutenção para ela. Mas isso vai ser lá no distrito onde ela está sendo montada. Mas o impacto, dá um impacto total na cidade. Então, eu vejo assim, a gente precisa estar bem antenado em Três Lagos, para não virar uma bagunça, para não virar um caos isso aqui, para não deixar haver favela. Você está entendendo? Porque nós temos condições de deixar isso não acontecer em Três Lagos. Precisa planejar. Eu acho que a gente precisa esquecer. Tem muita gente olhando o piolho e esquecendo o cachorro. O que seria esse termo que eu estou usando? Vamos olhar o macro. Vamos fazer um estudo macro. Antes de terminar esse novo zoneamento, essa área de novo zoneamento, vamos ver como melhorar a cidade, projetar uma cidade para daqui 20 anos, daqui 5 anos, rever de novo. Porque está acontecendo muito rápido as coisas em Três Lagos. Você está entendendo? Você me perguntou a respeito de loteamento. Qual o problema dos loteamentos hoje em Três Lagos? Eu sou loteador. No último plano diretor, os lotes eram de 240 metros, que é o ideal para se vender, para se construir. Hoje, você pega um lote de 360 metros, fazer muro é caro. A pessoa, às vezes, não tem condições de fazer uma casa em um terreno de 360 metros. Então, nós temos que voltar para 240 metros, mas, assim, ordenadamente. Você está entendendo? Porque quando a gente faz o loteamento, o ônus para o município é só depois da limpeza. É lixo, essas coisas. Porque tudo o município recebe pronto. Você é obrigado a fazer as ruas. Outra coisa importante. Quando eu falei para você de rua, quando você abre um novo loteamento, as ruas, no mínimo, é 9 metros. Por que a prefeitura está fechando as ruas? Isso não é do Guerreiro agora. Isso vem com a Simone. Por que está se estrangulando as ruas? Porque quando você faz novos loteamentos, você pega o Montanino, é 12. Eu mesmo fiz um loteamento, é 9. É o mínimo que pode ter. Então, não tem ônus para a prefeitura. Você faz água, você puxa. O loteador puxa água, luz, esgoto, drenagem, piscinão. Tudo é por conta. Entrega pronto para a prefeitura. Então, eu vejo essa necessidade. Porque com grandes terrenos, nós vamos ter problema de novos loteamentos, de venda, de expansão da cidade. Deixar os grandes terrenos, às vezes, para alguns loteamentos fechados. Já nos grandes centros também, os loteamentos fechados estão diminuindo o tamanho do terreno. Eu acho que tudo isso tem que ser revisto. Isso é para algumas regiões da cidade, Magidi? Não são todas as regiões que o lote tem que ter essa metragem? Não, eu acho que você tem que dar opção a partir de. Então, a partir de 240 metros. Se você quiser fazer um loteamento de mil metros, você faz. Você quer fazer de 240, você faz. De 500, você faz. Mas hoje tem lugares na cidade que não pode, que só comporta 240 e a 520. Você está entendendo? Então, começa a dar problema na cidade. E o plano diretor, ele impede isso, essa redução. E você estava até explicando que dificulta, inclusive, para a pessoa comprar. A gente fez até um cálculo aí do valor que fica, né? Com um lote X e um lote maior. Inviabiliza para quem quer construir, Magidi? Não, inviabiliza para quem quer comprar e para quem quer construir. Se você quer construir uma casa de 100 metros, 120 metros, num terreno de 240, está excelente. Você está entendendo? Se você quer construir uma casa maior, você compra um terreno maior. Você tem as opções. Mas não pode taxar. É assim e pronto. Na minha opinião, é essa. Então, eu acho que isso tem que ser feito com muita urgência. E eu já andei conversando. Fico feliz em saber que o sargento Rodrigues comprou isso. Acho que mais vereadores deviam fazer. Mas eu já tive uma conversa há uns três meses, dois meses, com o Cassiano, explicando essa situação para ele, provocando a situação. E ele já estava pensando nessa situação. O prefeito, já conversei com ele também, ele aceita bem, ele quer fazer. Então, o importante é que quem manda está propício a escutar. Isso aí já é um grande negócio. A Prefeitura, inclusive, contratou uma empresa para fazer essa revisão do plano diretor, só que ainda audiências públicas não foram realizadas. É importante o que o senhor colocou se discutir, chamar as pessoas, enfim, a comunidade como um todo, para se discutir. Cada um ir lá, opinar, enfim, né? Ana, volto a dizer para você. O outro plano diretor, fizeram audiências públicas, mas 80% veio goela abaixo. Você está entendendo? Quem vai fazer o plano diretor tem que conversar com as imobiliárias, tem que conversar com quem está comandando a cidade, de que forma que pode ser feito. A pessoa que vai fazer isso vem de fora. E, realmente, são firmas especializadas que aqui em Trenagoso, eu acredito que não tenha. Então, mas essas pessoas têm que escutarem quais são os anseios, o que a cidade comporta. Não adianta você trazer, eu fiz um plano diretor para Bauru, eu vou trazer para Trenagoso. Não. Cada cidade é uma cidade. Então, eu preciso ver, escutar. Não é vinguela abaixo, igual veio da outra vez. Só quero deixar registrado aqui. A Isabel Veríssimo, ela diz, olha, a calçada da minha casa é tão grande que dá para fazer uma outra casa. Por que isto, né? A Margarete Lopes, ela diz, parabenizar o Magid pela entrevista. Só quem conhece o Distrito Industrial sabe que estão abandonados. Aproveita o benefício, acaba os 10 anos e levanta voo. O Vanderlei Duarte também, parabéns, Magid Tomé, pelas suas opiniões. A Margarete diz ainda, falou bonito, antiga avenida Ponta Porã, está intransitável. Imagine a noite próximo da EMS, em dia de aulas. Amei esta fala sobre as carretas que ali ficam. Então, a gente vê que são opiniões que vão ao encontro, na verdade, do que a população pensa. Esse, para mim, é um dos problemas que tem que ser resolvido urgentemente. Inclusive, por causa da universidade, da Faculdade Federal e da EMS, sabe? Isso não pode ter esse... Então, cria-se esse novo espaço para esse pessoal. Mas vai escutar eles. Você está entendendo? A gente, Ana, eu vejo assim, três lagoas. Eu sou muito otimista, sabe? Eu acredito, tanto é que eu venho investindo cada dia mais nos meus negócios. E dizer para você, só para você ter uma ideia, aonde eu criei um espaço na minha área lá, que eu fiz acesso, aquele acesso que tem, foi eu que criei aquilo. Doei para o Denisse. O Denisse autorizou. Eu fiz o asfalto. Eu iluminei. Beneficiou a mim. Tudo bem. Mas, assim, as firmas que estão instaladas hoje são todas em decorrência das duas, a Eldorado e a Suzano. Hoje eu estou conseguindo, hoje eu estou trazendo mais duas grandes empresas para instalar ali para dar sustentação à prestação de serviço a essas duas empresas. E assim vai ser com a UFN3. A UFN3 vai dar um pulo em três lagoas, assim, que você vai assustar. Exato. E precisa, realmente, gente. O plano diretor é fundamental. A gente viu que depois do plano diretor se colocou regras na cidade. Antes do plano diretor não existia isso, né? Loteamentos a gente via sem água, sem energia, sem infraestrutura. Hoje não. Pelo plano diretor, o loteador, ele é obrigado a levar toda essa infraestrutura necessária. Mas a gente ouve muito isso também. Ah, vai se autorizar mais loteamentos, sendo que existem loteamentos que não têm a infraestrutura necessária, isso encarece para o poder público. Como que você analisa isso, Magid? Não encarece nada. É, porque é o que eu te falei. Porque eles alegam que precisa ainda resolver os problemas da cidade. Mas então, por que que às vezes está inviabilizando alguns loteamentos? Por causa do tamanho dos terrenos. Diminui os terrenos, vê se você não vai adentro. Porque se alguém compra terreno, hoje não dá 2%, eu sou loteador, não dá 2% quem compra para especular. Quem compra está construindo. Você está entendendo? Então, por isso que eu preciso, vamos direcionar. Por que o Montanini, um belo de um loteamento, são ruas de 20 metros, de 12 metros, por que um terreno de 360 metros? Entendeu? O exemplo é o Montanini. E as ruas lá são largas. Então, eu vejo assim, outra coisa que é importante para Translagoas, com esse plano diretor novo, inviabilizou um pouco. Nós precisamos, não é verticalizar a cidade, construir prédios, mas temos que dar oportunidade. Você está entendendo? Para novos empreendimentos que queiram verticalizar, sejam montados. Porque hoje você vai montar um prédio, você precisa de um terreno muito grande, ao passo que se metade dava para construir, por causa de recuo, não sei de que jeito o recuo. Isso está previsto no plano diretor, precisa alterar? No atual, precisa alterar. Esse é um dos fatores que precisa ser revisto. Por isso que tem poucos prédios entre os outros? Eu acredito que sim. Eu acredito por essa razão. Você não verticaliza porque não pode. Você tem que deixar um espaço muito grande. Por isso que eu volto a bater. Quem for fazer o novo plano diretor, o prefeito tem que chamar e dizer qual é a realidade da cidade. Eles não podem trazer uma realidade de fora para querem pôr aqui. Nós temos que tudo na vida é cópia. Nós temos que copiar o que é bom. Eu digo sempre Maringá, Rio Preto, São José do Rio Preto, Maringá, são cidades que estão desenvolvendo muito e estão a cada dia mais se organizando. Então, cresce ordenadamente. Você entendeu? Um exemplo. Tem boate em Terzagoso? Acho que não. Não sei se tem ou não. Acho que não. Boate. Aonde pode ser instalada uma boate? Essas exemplas que a gente tem que ver, estudar. Estudar um macro. Não fazer com muita pressa. Mas ser feito. Já passou da hora de rever isso aí, no meu entender. Com certeza. Mas, Gigi, eu quero agradecer pela tua presença. Sempre é muito bom falar com você. Conhece bem a cidade. Muito obrigada por ter participado hoje ao vivo do RCN Notícias. Você me dá só mais uma oportunidade para você ver, para a população de Três Lagoas enxergar. O PIB de Três Lagoas, hoje, o que é o PIB? É o produto interno bruto. É tudo que se produz de riqueza na cidade, no estado, no município. Em um ano. Três Lagoas, hoje, é a oitagésima sexta cidade mais rica do Brasil. Mas a riqueza não tem que ser do município. A riqueza tem que ser para o munícipe. De que forma? Com ruas drenadas, com água, luz, esgoto. Graças a Deus, o prefeito de Três Lagoas, ele acompanha bem. Assim, eu enxergo hoje no Ângelo, ele anda bem na frente. Porque, geralmente, a gente vê o serviço público para trás um pouco. Mas o Ângelo, hoje, está bem para frente. Tem que parabenizar ele essa parte. Então, o PIB de Três Lagoas, com a entrada da UFN3, ele vem aí para... Que eu acho que vai ser a quinquagésima, a quinquagésima, a primeira cidade que mais vai arrecadar no Brasil. Só mais um dado, se você me permite, para você ver o que é o PIB, o que é a arrecadação. Olha, eu vou fazer alguma comparação para você. Andradina, o PIB anual de Andradina é R$ 2.673.000,00. Vamos pegar a cidade maior que Três Lagoas. Aracatuba, R$ 8.300.000,00. Prudente, Presidente Prudente, R$ 8,5.000,00. Marília, R$ 8.700.000,00. Dourados, que é o dobro de Três Lagoas, praticamente, R$ 10.854.000,00. Três Lagoas, hoje, é R$ 11.626.000,00. Você está entendendo? Bauru é 15, Bauru tem 4 vezes a população do Três Lagoas. Maringá é 20, tem 4 vezes. Londrina tem 5 vezes a população do Três Lagoas, é 21. Três Lagoas vai chegar em 20, com a entrada da UFN3. No Centro-Oeste, já é a nona mais rica, né? A maior que produzir. Olha que o Centro-Oeste, hoje, tem grandes cidades que produziram. Então, Três Lagoas, nós temos que estar preparados. Nós não temos que achar, ah, eu vou construir... Hoje, se cogitem construir uma nova prefeitura. Dizem, não sei se tem fundamento que vai ser perto da segunda ou da terceira. Ah, é longe. Não é longe. Pode ser longe hoje. Eu lembro quando o meu tio, o Rames, ele foi prefeito, ele fez a prefeitura, a rodoviária, que você estava falando na primeira reportagem que eu estou aqui, era no meio do mato. Você está entendendo? Hoje, o presídio na frente tem que dar um jeito de tirar aquele presídio dali. São coisas que a cidade tem que ser adequando. Era longe, naquela época, hoje está dentro da cidade. Não é que o presídio tem que tirar, porque não é lugar de presídio. Vamos montar uma outra coisa ali, leva o presídio para outro lugar. Você está entendendo? Então, eu assim, na minha opinião, é essa. Exatamente. E é isso que precisa ser debatido, gente. Para quem gosta da cidade, para quem quer o desenvolvimento de Três Lagoas, é isso. Tem que pensar no futuro da cidade e a gente continua acompanhando essa questão da revisão do plano diretor. Nós já entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura, não sei por que, não quer se pronunciar sobre essa revisão do plano diretor por enquanto, mas a gente vai continuar insistindo em trazer alguém da prefeitura para falar como que estão as etapas de revisão desse plano diretor, que é tão importante para o desenvolvimento de Três Lagoas. Obrigada, viu, Magidinho? Obrigado a você. E traz alguém da Câmara também, viu? Precisa estar todo mundo envolvido. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, viu? Nós que agradecemos. Hoje a gente conversou com o empresário, Magid Tomé Filho, falando, então, a respeito do plano diretor da cidade. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete, vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassolf, direto da CBN em Campo Grande, trazendo informações para a gente nesta segunda-feira de Carnaval. Gerson, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia, Ana. Para você e para toda a nossa audiência por aí, vamos então às informações do Carnaval aqui de Campo Grande, né? O desfile das escolas de samba aqui da capital terá a participação aí de oito escolas de samba que vão participar na avenida. A festa de Carnaval acontece nesta segunda-feira e também amanhã, terça-feira, na Avenida Alfredo Skaf, próximo à Praça do Papa. O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, garantiu repasse de mais de oitocentos mil reais para a Lianca, que é a liga independente das escolas de samba da capital, em apoio às agremiações. As escolas que serão julgadas esse ano são Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho, Cinderela, Deixa Falar, Igrejinha, Unidos do Aero Rancho e Catedráticos do Samba. Lembrando que a apuração dos votos será na quarta-feira, dia 22, na passarela a partir das duas horas da tarde. Após a abertura dos envelopes, então, vai ter a verificação das notas de todos os quesitos e aí, então, será anunciada a escola campeã do Carnaval 2023. Então, o Carnaval aqui já começando aí com disputa das escolas de samba. Tá certo, Gerson. Muito obrigada pela tua participação. Sete horas e cinquenta e oito minutos agora, sete e cinquenta e oito. Gente, a gente fala agora a respeito da nova unidade da Cacemes aqui em Três Lagoas, viu? Porque a Cacemes inaugurou aqui em Três Lagoas um espaço amplo, moderno e adequado para o maior conforto no atendimento dos seus usuários. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente sobre esse novo espaço. A nova unidade regional da Cacemes está localizada na rua Munir Tomé, no centro de Três Lagoas. Ela foi inaugurada na sexta-feira. E o prédio é amplo e abriga uma sala para triagem e mais quatro consultórios. Agora, a Cacemes passa a contar o tradicional hospital e mais um polo de atendimento ambulatorial. Para a diretora regional Valdene Aparecida, a nova unidade é o início da modernização e a realização de novos projetos como um centro de prevenção. Essa nova unidade é o início de várias realizações. A gente pretende aqui, com esse espaço mais amplo, a gente pretende instalar alguns projetos, realizar alguns sonhos de melhorias e trazer o nosso beneficiário para mais perto. Com o centro de prevenção, nós temos um espaço para academia, nós temos uma piscina, nós temos cinco salas ambulatoriais, onde a gente pode estar trazendo novas especialidades e, com isso, atender melhor os nossos beneficiários. É uma história de 12 anos de Três Lagoas e agora com essa inauguração de uma unidade ampla, moderna e com cinco consultórios, que atende não só os servidores públicos estaduais, mas também planos de saúde particulares. A unidade regional, inclusive, já realiza o atendimento de médicos que participam de projetos como a Cacemes Itinerante, como explica Valdene. Nós já estamos atendendo aqui nessa regional algumas especialidades como itinerantes. Estamos recebendo médicos de Campo Grande, médicos do estado de São Paulo e eles têm uma agenda de uma, às vezes, duas vezes por semana para atender os beneficiários nas especialidades que a gente necessita. São cerca de 30 mil associados atendidos pela Caixa de Assistência dos Servidores. Além de Três Lagoas, a Cacemes também recebe pacientes de outros 11 municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. A inauguração dessa nova unidade vai ajudar a desafogar o SUS. Para o diretor-presidente da Cacemes, o médico Ricardo Ayashi, o investimento na área da saúde precisam ser constantes, principalmente na cidade que tem atraído mais pessoas, como Três Lagoas. Precisamos, a saúde exige investimentos constantes, né? E toda a estrutura de saúde que se coloca à disposição da população melhora a qualidade de vida dessas pessoas, mas, sobretudo, ajuda a compor um sistema de saúde de toda a região aqui da Costa Leste e que realmente traz para a região que mais se desenvolve no estado um importante desenvolvimento numa área que é fundamental, que é a saúde. Então, é uma unidade a mais, onde nós teremos consultórios médicos, informatização do atendimento. Em breve, nós teremos aqui uma sala para teleconsultas, o que vai facilitar o acesso a especialistas. Com certeza, um investimento importante, assim como a modernização que nós temos feito lá no nosso hospital também. Ainda de acordo com o diretor-presidente, o Hospital Cacemes de Três Lagoas também irá receber novos investimentos na melhoria e modernização, assim como tem acontecido no Hospital Cacemes de Campo Grande. Esse hospital de Três Lagoas, desde que nós compramos, nós temos feito investimentos constantes neles, né? Seja através da modernização do serviço de hemodinâmica, do centro diagnóstico, com uma nova tomografia agora. Nós também modernizamos toda a hotelaria e agora caminhamos com outro passo, que é modernizar o pronto-atendimento, modernizar toda a estrutura de acesso coletivo, para que as pessoas se sintam dentro do hospital bem atendidas, com qualidade, mas também se sintam confortáveis e bem acolhidas dentro da estrutura hospitalar. Assim, a gente ajuda a cuidar do corpo, mas também da parte emocional, que é fundamental nesse todo que compõe a saúde de uma pessoa. Oito horas e três minutos agora. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Eu desejo para você um excelente início de semana, uma ótima segunda-feira, bom feriado de carnaval, e a gente volta a se encontrar na quarta-feira, 6h30 da manhã. Um ótimo dia para você. RCN Notícias